Eles me chamaram a fazer as primeiras reuniões do que viria a ser o castelo, assim. Alguns personagens que estão no castelo vieram nessas primeiras duas semanas. A hora que eu entendi o tempo que eu ia ficar envolvido, eu falei, gente, eu vou saltar fora, já estou aqui há um ano e pouco, preciso de fim de semana, de férias. E eu que indiquei o Carl, na verdade, eu que sugeri. O Carl fez umas coisinhas para o Rating Boom. Falei, vamos trazer. Ele já estava na TV Cultura, já estava trabalhando com a gente e saí fora. Aí o Carl entrou e mudou completamente. Aí ele inventou o castelo, enfim. Até um certo ponto era o Rating Boom 2. Mas era o castelo? Há muito tempo. Não, a gente ficou meses e meses e meses inventando coisas. Mas que já tinha o castelo? Não, sem castelo. Era o Rating Boom 2. E como é que veio o castelo? Vamos mudar o tema aqui agora. Como é que apareceu o castelo? A gente ficou inventando, inventando, inventando. Se fosse fazer o programa que a gente inventou, sei lá, 7 bilhões de dólares, não ia dar. Aí eles falaram, está difícil de escolher, a gente não sabe o que escolher. Aí eles resolveram que era melhor fazer um programa novo. No Partido do Carl. Nem de mim. Alguém lá resolveu, não sei exatamente. Mas a ideia do castelo de quem foi? Então, o castelo era uma das historinhas que ia ter. Um dos cenários de, sei lá, quantas séries que ia ter junto, era o castelo do Dr. Vitor. Porque o Carl tinha coisa com o Frankenstein, né? Ah, é. Ele tinha feito aquele desenho animado. Sim. E aí era, assim, uma de sei lá quantas histórias, séries, na verdade. E aí acabou virando um programa inteiro. E aí, vamos escolher. Aí ele falou, ah, o castelo do Dr. Vitor, claro, tudo bem. E aí depois virou feiticeiro. Porque eu quis que o Nino virasse aprendiz de feiticeiro. Antecipando o Harry Potter. Mas você sabe que tem gente que fala que... Harry Potter é copiada do Nino. Exatamente. Que o pessoal... Coisa na internet, né? Então o pessoal colocou o Godofredo e colocou aquele bichinho que ajudava o Harry, que era tipo um servo dele. Aí, ó, tá vendo? É igual. O Nino, na verdade, era o Harry e tal, não sei o quê. Aí colocaram a cobra falante, ó, tem lá tudo. Aí colocaram falando que foi uma cópia. O Harry Potter foi uma cópia do Castelo Adin. Na verdade, eu tive essa ideia, porque na verdade eu copiei. Eu comecei copiando, porque era um desenho do Mickey que tem no Fantasia. Ah, aquele mágico... É, que ele faz... O mágico vai dormir, descansar e ele faz a maior confusão com a varinha mágica dele. Inclusive o chapéu do Dr. Victor era igual ao do Mickey.